A crise na saúde pública é um problema crônico em toda a região. Em Arasatuba, a queixa dos pacientes é sobre a falta de médicos especialistas, como pediatras e ginecologistas. Karina vive um drama com o filho Vitor Hugo, de 10 anos de idade, que foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, um distúrbio genético que leva a uma degeneração progressiva e irreversível da musculatura esquelética. A doença está se avançando. O menino já tem dificuldades para andar e sempre que necessita buscar atendimento médico, a mãe conta que a complicação é grande para encontrar o especialista que ele precisa, um neurologista. Se você vai marcar um neuro demora em torno de dois, três anos, porque ele ficou na espera para saber do problema dele, três anos na espera. Aí fica difícil para a gente. E os problemas não param por aqui. Karina conta que a doença é genética e pode atingir o filho caçula dela, mas também não consegue marcar consulta com um pediatra para fazer os exames no menino. Você tem que estar quase morrendo para você ser atendido. E a doença dele não é assim. Você vai saber o dia que ele vai estar doente. Hoje ele está bem, amanhã ele não pode estar bem. Eu preciso sair daqui da minha cidade para ser atendido em outra, porque aqui não está resolvendo. O caso de Karina não é isolado. Muita gente reclama da falta de especialistas nas unidades de saúde em Araçatuba. Para Lauane, a preocupação maior é com as gêmeas, Anny Vitória e Ana Clara, que tem apenas um ano de idade. Há poucos dias, uma delas ficou doente e não foi possível buscar tratamento por meio de um pediatra. A consulta teve que ser com o clínico geral. Desde quando eu moro aqui, nunca teve pediatra. Sempre passei elas pelo clínico. O que você acha disso? Ah, eu acho isso um absurdo, né? Porque a gente que tem criança pequena, bebê pequeno, assim, a gente sempre precisa de um pediatra. O número de especialistas parece ser insuficiente. De acordo com um levantamento feito pelo CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, a diretoria regional da região de Araçatuba conta com 1.152 médicos para atender a uma população de quase 800 mil pessoas. Dentre os especialistas mais procurados estão ginecologistas e pediatras. Mas, segundo o estudo divulgado no ano passado, na região são 86 ginecologistas e 70 pediatras. Em nota, a Prefeitura Municipal admite que sempre houve falta de especialistas na rede pública municipal e que existem vários projetos que visam a adequação dos serviços para atender toda a demanda. Enquanto o problema não é solucionado, quem mais sofre é a população. Eu acho que cada posto tinha que ter um pediatra para a gente, porque a gente necessita muito.